Último jogo do Flamengo na Taça Rio vai ser contra o Macaé em Volta Redonda. O Ronaldinho Gaúcho estava incomodado com uma bolha, não incomoda mais, mas será que ele joga? Cabeleira presa, faixinha e o clássico sorrisão. Se na quarta-feira foi difícil até calçar a chuteira, ontem estava tudo tranquilo. Pelo que mostrou no treino, a bolha na sola do pé direito de Ronaldinho Gaúcho já não incomoda mais nem um pouco. Correu, se movimentou bem, fez gol. Isso no pouco que acompanhamos do treino, né? Porque, para variar, Vanderlei Luxemburgo quis privacidade. Só liberou a entrada dos jornalistas nos últimos 30 minutos. Tanta preocupação, tanto cuidado, mas sobre algumas mudanças no time, não tem muito mistério não. Independente de quem for jogar, sabe que vamos jogar já com classificação na mão. Contra o Macaé, Ronaldo Angelim deve entrar no lugar de David Brais, o expenso. Léo Moura, Wellington e Williams estão pendurados com dois cartões amarelos e podem ser poupados. E Ronaldinho Gaúcho, joga? Olha só aí, a gente vai tentar descobrir no treino desta tarde, tá? Se o Vanderlei, deixar, né?